Para um quarto mais organizado, se liga na semana dos Guarda-Roupas Paraíba. Guarda-roupa, 10 portas, 4 gavetas, a partir de R$ 69,90 mensais. Guarda-roupa com espelhos, 4 portas, 6 gavetas, a partir de R$ 102,90 mensais. Guarda-roupa, 8 portas, 4 gavetas, a partir de R$ 100,90. Guarda-roupa, 6 portas, 4 gavetas, a partir de R$ 59,90 mensais. Para sua casa ficar mais organizada, conte com o Paraíba. Guarda-roupa, 8 portas, 5 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 portas,